Tem essa coisa dela que ela construiu aqui fora, essa imagem, essa coisa do poder dela expor tudo, de ser milionária, em um dos momentos da prova, acho que você já não tava mais, ela deixa bem claro que ela grita, não sou rica não, sou milionária. E aí todo mundo acostumado lá, saber que ela tem um monte de seguidor, grudou nela, e era nojento ver aqueles baba-ovos, de abrir porta até massagem, tá lá o Thomas fazendo massagem, quando o Thomas tinha terminado com a Tati, eu falei, Tati, olha aquele, o Thomas ali, massagem no pé dela lá deitada, fazendo tudo pra ela. Vazou agora a moranguinho descendo a escada, eu já não tava, já tinha sido eliminado, eu até comentei isso, e ela grita, ei, 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 pega ali um cobertor pra mim, ela, claro, 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 e sobe pra pegar. Aí estão todo mundo muito aos pés dela, assim, é surreal. E aí as pessoas que não quiseram estar aos pés dela, como eu, como o Shai, que em momento nenhum olhou pra cara dela e fez, concordo, é, você tá certa, é, concordo, concordo, concordo. Pronto, viraram alvo. Como, nossa, ela, o que a coitada da Babi passa na mão dela, não? Ai, Jesus, coitada, espero que ela não fique destabelecida, que ela tenha força. Jumenta, gente, ela simplesmente chegou ontem, sua jumenta, cala a boca, no ao vivo. Isso é, digamos, um assédio moral absurdo, gente. Será que como advogada, vocês dois podem me responder isso, ela não tem medo, né? Ela não sabe que isso é criminoso. Eu nem sei se ela é advogada. Ela nem sabe, nunca vi uma advogada conversa daquilo jeito. Ela não sabe pronunciar as palavras. Ela não usa plural, né? Ela não consegue falar as palavras. Ela é pior que um gringo, ela é pior que eu. Ela não sabe usar as palavras na forma correta. Ela não sabe falar as frases na forma correta. Ela não termina as frases na forma correta. Aonde que ela estudou? Ela disse que isso foi um método, né? Que faculdade que ela estudou? Não lembro se você tava, acho que você já tinha saído. Que quando a Babi fala sobre isso, ou o Irã, sobre a questão do plural, a questão de como ela se posiciona, né? Que ela é uma advogada, ela fala que isso foi um método que eu criei pra lidar com os meus clientes. Então eu falo com os meus clientes assim, pra eles ficarem à vontade. Então ela disse que criou esse método. E nós não somos seus clientes. Ah, então é uma louqueira.